E agora vamos passar então à Liliana Oliveira. A festa é nossa, sempre a rolar, coração minhoto vem para curtir, a festa é nossa e sem parar, vamos pôr o povo a sorrir. A festa é nossa, sempre a rolar, coração minhoto vem para curtir, a festa é nossa e sem parar, vamos pôr o povo a sorrir. Coração minhoto está a chegar e esta noite não é para esquecer, com o palco vamos estourar, juntos vamos pôr o povo a estremecer, juntos vamos pôr o povo a estremecer. A festa é nossa, sempre a rolar, coração minhoto vem para curtir, a festa é nossa e sem parar, vamos pôr o povo a sorrir. A festa é nossa, sempre a rolar, coração minhoto vem para curtir, a festa é nossa e sem parar, vamos pôr o povo a sorrir. Vimos tornar esta noite alucinante, trazemos um ambiente calor. A festa é nossa, sempre a rolar, coração minhoto vem para curtir, a festa é nossa e sem parar, vamos pôr o povo a sorrir. A festa é nossa, sempre a rolar, coração minhoto vem para curtir, a festa é nossa e sem parar, vamos pôr o povo a sorrir. Música Somos do Minho Norte de Portugal, trazemos músicas e tradições, queremos de forma passional, dar alegria aos vossos corações, dar alegria aos nossos corações. A festa é nossa, sempre a rolar, coração minhoto vem para curtir, a festa é nossa e sem parar, vamos pôr o povo a sorrir. Música Música Liliana Oliveira Querida amiga, e já puseste os seus acompanhantes também na mesma, não é? Agora tem que andar todos de lado para outros. Como estás? Estou muito bem, muito obrigada. É um gosto de estar aqui novamente, desta vez, num formato diferente. Sim, um bocadinho. Espero que se estejam a divertir lá em casa e que se divirtam que isto ainda está a começar. Tens que justificar isto tudo. Há justificação para tudo. Há justificação para tudo. Exatamente. Dia 26 tem-se o espetáculo, dia 26 é sábado, ajuda-me. Sexta-feira. Sexta-feira, é isso. Sexta-feira. Temos o espetáculo online, 26 de fevereiro, às 21h30. Sim. Concerto online, eu com a minha banda toda. Hoje vimos em formato reduzido, devido ao tempo que vivemos, mas na próxima sexta-feira vou estar com a banda toda. Somos sete elementos e temos um convidado especial para a desganada. Talvez um dia, talvez um dia. Uma desganada? Não me medo nisso. Já estiveste mais longe, eu acho. Pois já, pois já. Lili, já falamos, está bem? Pode ser? Sim, senhora. Até já.